Eu que falei, nem pensava Agora me arrependo, roendo as unhas Frágeis testemunhas de um crime sem perdão Mas eu falei sem pensar Coração na mão como o refrão de um bolero Fui sincero como não se pode ser Um erro assim em todo lugar Nos persegue a noite inteira e quando acaba a bebedeira Ele consegue nos achar num bar Com um vinho barato, um cigarro no cinzeiro E uma cara embriagada no espelho do banheiro Ana Teus lábios são labirintos Ana Que atraem os meus instintos mais sacanas O teu olhar sempre distante, sempre me engana Eu que falei, nem pensava Agora me arrependo, roendo as unhas Frágeis testemunhas de um crime sem perdão Mas eu falei sem pensar Coração na mão como o refrão de um bolero Fui sincero como não se pode ser Um erro assim em todo lugar Nos persegue a noite inteira e quando acaba a bebedeira Ele consegue nos achar num bar Ana Teus lábios são labirintos Ana Eu sigo a tua pista todo dia da semana Eu entro sempre na tua dança de cigana Eu trajeite Eu traje um negócio Essa é a tua pista E quando acaba a bebedeira Eu respeito Eu nunca estava Tem um louco Tem umBR Eu vi chamado Eu vi que você Teus lábios são labirintos Gostou o teu lugar Pelo menos Então E depois A mais Ana Seu pão e o seu Lá de lindos Ana Que atraiu meus vestidos Mas a cana E o dele A sempre distância Me engana Ela é a tira Tua vida 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 Se eu falei, vou sem pensar Vou sem pensar Vou sem pensar